Olá, artista! Bem-vindo a mais uma videoaula Como Pintar. Hoje, você vai aprender como pintar uma paisagem, aula 18. Conheça também nosso catálogo de DVDs de videoaula. Com eles, você aprende a pintar de forma rápida e prática. Para adquirir nossos DVDs, basta entrar www.comopintarquadros.com.br Antes de começar nossa aula, anote aí as cores que utilizamos nesse exercício. Bem, bora lá! Começamos nosso exercício esboçando nossa paisagem com carvão. Com o paninho, tiramos o excesso de carvão. Vamos começar a pintura do céu com a mistura de branco e um pouquinho de azul turquesa. Veja só! Para as áreas mais claras do céu, misturamos branco com um pouco de laranja. E com pinceladas em X, fazemos o encontro tonal. Acrescentando na mistura verde e inglês claro e um pouco mais de laranja, fazemos a base para os morros e as montanhas que estão ali ao fundo. Acrescentando as ultramaras à mistura, fazemos uma mistura um pouco mais fria. E para as áreas mais quentes, basta acrescentar laranja e branco. Fazemos agora uma mistura escura de azul turquesa e um pouco de alisarim. E pintamos a vegetação que está ao fundo. Para aquelas áreas de vegetação mais distante, acrescentamos branco à mistura. E com essa mistura, pintamos o topo da vegetação. Para as árvores que estão em primeiro plano, vamos fazer uma mistura de verde esmeralda e alisarim. Para o caminho, utilizamos uma mistura de branco, amarelo indiano e um pouco de alisarim. Ficou uma mistura meio rosada, veja só. E aplicamos de forma horizontal com pinceladas horizontais. Veja. Um pouquinho de terra de cena natural nas áreas mais escuras. Para as áreas mais avermelhadas, terra de cena natural misturado com alisarim. Veja só. E mais uma vez, com a mistura escura, detalhamos o barranco. Para o topo do barranco, utilizamos uma mistura de verde inglês claro e amarelo indiano com um pouco daquela sujeira rosada que ficou ali. Detalhamos um pouco mais a rua. Com o pincel ainda sujo da última mistura, acrescentamos branco e um pouco de verde esmeralda para fazer um verde bem clarinho. Para detalharmos a paisagem em terceiro plano. Veja só. Misturando um pouco aquela mistura de verde e rosa, pintamos os galhos dessas árvores. Os troncos e galhos. Veja só. Pinceladas de baixo para cima, da maneira que você se sinta mais confortável. Agora com a mistura de verde inglês claro, branco e um pouquinho só de laranja, pintamos a vegetação mais esverdeada que tem no nosso quadro. Veja. Mas não preenchemos completamente. Vale lembrar que é bom deixar sempre a cor de baixo aparecendo, porque senão não teria por que aplicar um fundo antes, né? Realçamos a sombra da árvore com uma cor mais escura. Com a mistura mais terrosa, pintamos também o galho e o tronco dessa árvore. Agora com a mistura de verde esmeralda, amarelo indiano e um pouco de laranja e um pouco de branco, detalhamos as áreas intermediárias das árvores que estão no meio do quadro. Veja só. Para isso, utilizamos um pincel leque. Agora com aquela mistura verde clara que utilizamos anteriormente, detalhamos mais ainda as partes mais iluminadas das árvores. E repetimos o processo no chão também. Para o caminho, utilizamos uma mistura de branco, alisarinho e um pouco só de laranja e pintamos de maneira horizontal. Para as áreas mais iluminadas, acrescentamos mais branco à mistura e um pouco de amarelo e pintamos os detalhes. Veja só. Agora, com aquela mistura escura, pintamos o tronco da árvore, que é a figura principal de nossa tela. Veja só. As vezes não consigo pintar como eu queria os galhos, porque tenho que tirar a mão da frente, para que você possa ver como é a pintura do galho. Agora, com o pincel redondo número 2, em uma mistura de verde, laranja e um pouco de branco, pintamos os matos e as folhagens que tem na vegetação que está no pé da árvore. Veja só. Para as áreas mais claras, trabalhamos com amarelo. Às vezes, iluminamos só alguns pontos, que é por onde estaria passando a luz. Já me antecipo e dou algumas pinceladas com a cor mais rosada aqui no chão, que seriam folhas de nossa árvore que teriam caído. Começamos a pintar a cor intermediária do tronco com terra de sina natural. E a iluminamos com aquela mistura clara, que utilizamos no chão. Com o pincel leque carmin e a tinta bem diluída, preenchemos a árvore. Veja só. Para pintar as áreas mais claras, basta acrescentar branco à mistura. Clareamos um pouco mais os troncos das árvores que estão no meio. Acrescentamos uma vegetação um pouquinho mais escura no lado direito. Bom, artista, está aí nossa videoaula pronta. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, clica em gostei. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se você está vendo esse vídeo pela primeira vez e não conhece nosso canal, se inscreva. Que assim você ajuda o nosso canal a crescer. Abraços e até semana que vem com mais uma videoaula. Tchau.